Música Eu resolvi empreender porque era uma coisa que eu tinha certeza que ia dar certo. Eu preciso deixar alguma coisa bacana para os meus filhos, né? Então eu acho que o meu trabalho hoje, basicamente é isso. Eu trabalho porque eu gostaria de deixar alguma coisa importante para a nossa família. Mas esses que o Negócio dos Sonhos vai apresentar hoje são especiais. Únicos e com receita exclusiva e guardada às sete chaves pela família Zouco de São Paulo. A Miriam e a Mayara, mãe e filha, trouxeram aquela memória afetiva do bolo de uefo feito com amor em ocasiões especiais pela matriarca da família, a dona Surica, imigrante judia que fugiu do nazismo para o Brasil. Da receita exclusiva nasceu o Negócio dos Sonhos, a Suri Cake. O nome é em homenagem à dona Surica, que está conquistando os paladares de quem o consome. Hum, deu até vontade de comer agora. Vamos acompanhar? Meu nome é Miriam, eu tenho 64 anos e sou arquiteta urbanista. O Suri Cake, nem eu sei como é que surgiu. Porque a Mayara, minha filha, sempre falava assim, mãe, quando que nós vamos fazer o bolo da vovó? Falava, um dia, Mayara, um dia a gente vai fazer. E aí um dia ela chegou e falou, olha mãe, temos nossa primeira encomenda. E eu fiquei um pouco desesperada, porque eu não tinha nem aonde entregar, não tinha caixa, não tinha bandeja, não tinha nada. E eu comecei a pensar, falei, e agora? Como é que nós vamos fazer? Mas no final deu certo, a gente entregou e hoje a gente lembra com muito carinho. Meu nome é Mayara, tenho 31 anos e sou advogada. Um dia que a gente estava muito saco cheio, eu não estava feliz no trabalho que eu estava e minha mãe também estava com os problemas dela. Eu intencionalmente postei um TBT no meu Instagram pessoal, porque eu já falava para minha mãe e fazia muito tempo que eu queria fazer. E sempre ela falava a mesma resposta, ai, não dá, tem que ser gelado, etc, etc. Até um dia que eu me cansei e falei, bom, a gente vai dar um jeito. Fui no meu Instagram pessoal, coloquei um TBT da foto do bolo e não deu 5 minutos o mãe chefe que já tinha comido no escritório comentou, se eu tiver outro filho vai nascer com a cara do bolo da sua mãe. Na hora eu já falei, bom, então a gente está fazendo um teste, eu já tinha montado o Instagram, não tinha nada no Instagram, só a foto da minha avó. E eu falei, bom, o Instagram é esse, se você quiser, você vai ser a primeira cliente. E eu nem comentei nada com a minha mãe, só comentei com o meu irmão que deu o nome, Suri Cake. E aí eu falei para minha mãe, meu tio estava junto e eu chamei eles e falei, mãe, não tem mais o que fazer, você tem a primeira encomenda, o bolo já tem Instagram e a gente vai fazer. A primeira vista, as pessoas dizem, não tem nada a ver, né, ser arquiteta, fazer doce. Mas na realidade, para mim, teve muito a ver, porque eu utilizo muito no meu dia a dia, nos cortes, na criatividade de fazer as coisas, quando eu preciso adaptar alguma caixa, alguma coisa, então eu acho que sempre acaba aparecendo, né. A arquitetura está sempre presente no meu trabalho. Meus amigos falaram, finalmente vocês vão fazer. Logo na primeira semana, a gente levou para um influencer, porque a gente estava mudando para esse apartamento. E a gente, eu falei, mãe, faz o bolo, vamos levar. O bolo não tinha nada ainda, mal tinha a embalagem. E a gente postou. E fez muito sucesso, porque ele repostou. E meus amigos todos pediram, então, acho que no segundo ou no terceiro dia, já tiveram umas sete encomendas. As pessoas ficaram falando, finalmente você fez isso. Eu resolvi empreender, porque era uma coisa que eu tinha certeza que ia dar certo. Eu vi a minha mãe um pouco descontente com as coisas que ela estava vivendo. E eu queria dar um novo propósito para ela e ajudar ela a ser mais ativa, como ela sempre foi. Eu sempre fui advogada de empresa. Eu trabalhei em quatro empresas grandes. E hoje trabalho no escritório de advocacia com estruturação de negócio. Eu sempre fui advogada de direito societário, que é uma área que tem bastante contato com diretoria, conselho, cargos de gestão. Então, eu sempre tive que me comunicar de uma forma mais assertiva e ser mais objetiva. Isso tem me ajudado bastante no Suricake, porque eu falo com muita gente, desde influencers, pessoas que trabalham com mídia social, até com o público. Sempre me vi meio advogada, meio empresária. Mas por ser advogada de negócio, eu não me via totalmente empresária, mas também não totalmente advogada. Eu sentia que faltava alguma coisa, então o Suricake veio exatamente para equilibrar algumas habilidades que eu reconheço ter e que não são comuns ao advogado. E também o direito, que é uma coisa que eu amo. Eu logo que me formei, eu montei uma loja e depois, logo em seguida, uma metalúrgica, uma pintura eletrostática, fazia projetos para loja de shopping. E sempre fui uma empreendedora. Depois de um tempo, eu me desliguei da empresa e comecei a fazer projetos e fazer reformas. Depois eu fui, aos poucos, tomando outros rumos, até que me vi um pouco, não digo perdida, mas eu gostaria de fazer outras coisas. E aí, um dia, eu conversando com uma pessoa, ela falou, olha, o que você realmente ainda quer deixar? E eu pensei, eu preciso deixar alguma coisa bacana para os meus filhos, né? Então, eu acho que o meu trabalho hoje, basicamente é isso. Eu trabalho porque eu gostaria de deixar alguma coisa importante para a nossa família, para o meu filho e para a minha filha. Quem trabalha diretamente comigo é a minha filha Mayara. Ela está sempre antenada com tudo, no Instagram, nas redes sociais, atende muito bem os clientes. E, enfim, tenho meu filho também, que é publicitário, também me ajudou bastante no início, continuo ajudando. Meu irmão e toda a família me dá muito apoio. Eu trabalho diretamente com a minha mãe, né, que eu chamo todo dia de chefa. A gente divide as funções em duas e subdivide entre meu irmão e meu tio. Então, as minhas funções são de mídia social, eu também atendo cliente e faço a parte de agendamento. E minha mãe faz a parte operacional de confecção do Suri Cake e também de entregas. Então, ela subdivide essa parte com o irmão dela, que também faz a parte de compra de material. E eu divido um pouquinho com o meu irmão, que também ajuda nas mídias. A gente tem um livro de receitas da minha avó, que está escrito meio em romeno, meio em português, com uma letra que ninguém entende direito. Mas lá tem a receita do Waffle, né, que já era feito por ela mais de 40 anos atrás. E a gente reproduziu exatamente a receita dela, dando alguns pequenos toques da minha mãe. E usando os mesmos ingredientes que ela usava, só mexemos na placa, porque ela usava uma placa que era da Copenhague e hoje em dia essa placa não existe mais no mercado. Então, a gente usa uma outra. Na hora que eu vi a receita, realmente eu falei, não, essa receita vale a pena ser reproduzida. Então, comecei a fazer aqui em casa, quando tinha alguma festa, alguma coisa de família, um ano novo judaico, tudo levava e sempre fez o maior sucesso. As pessoas realmente, quando eu colocava na mesa, era assim, em poucos minutos acabava o doce. Eu falei, epá, então acho que alguma coisa aí tem de bom, né? As pessoas gostam, é um doce bem aceito e tem essa memória afetiva da minha mãe, que para mim é muito importante, né? Memória afetiva é uma coisa que não tem igual. Então, tem muita gente procurando a gente, falando que tem memórias parecidas, que estavam há anos procurando esse doce. Isso leva ao segundo ponto, é um doce de origem do leste europeu, pelo que a gente conseguiu perceber das pessoas que a gente teve contato. Então, é uma coisa que não tem em qualquer lugar. E é uma exclusividade nossa conseguir fazer um doce tão bonito e tão bem cortado pela minha mãe, que pela arquitetura corta milimetricamente perfeito, com todo o cuidado. Também é um diferencial nosso, que a gente consegue entregar de um dia para o outro. Isso também foi um avanço nosso, pedindo até seis horas da tarde do dia anterior, a gente consegue entregar no dia seguinte. Eu acredito que o diferencial seja um doce diferente, né? E ele prima pela crocância, pelo balanço dos ingredientes, dos chocolates. Eu adaptei a receita da minha mãe para que ele não ficasse tão doce, né? Que ele tivesse um sabor mais amargo também, para dosar bem o açúcar. E eu acho que a crocância, para mim, é o ponto-chave do doce. A cauda dele, ela é muito bonita, né? Muito espelhada. E é um doce, inclusive, para ser comido com as mãos, não é com um talher. Então, é legal porque a pessoa, às vezes, se suja mesmo, pega no guardanapo, suja. Esse é o propósito. Então, a memória mais afetiva que eu tenho é da minha mãe, Surica, que deu origem ao nome do doce. A minha mãe era uma pessoa, assim, muito difícil. Ela tinha um gênio muito difícil. Ela gostava das coisas muito bem feitas e era muito caprichosa. E ela cozinhava muito bem e fazia esse doce, realmente, em ocasiões especiais. Uma, duas vezes ao ano. Nós esperávamos sempre pelo doce. Então, nós temos essa memória afetiva muito forte na família. A gente tem uma foto da minha avó, eu, meu irmão e meu tio, com a minha avó e o bolo, no aniversário de 40 anos dele. E eu sempre me lembro que era uma coisa muito rara dela fazer, que ela fazia só em datas muito especiais. Então, a gente implorava para ela fazer e ela se gabava de falar, não é quando eu quiser. Porque a personalidade dela era bem assim. Então, eu lembro bastante de ser uma coisa que ela fazia meio show-off, assim, de, ai, quero me achar, quero fazer uma coisa especial, e, então, vou fazer o Suri Cake, que, na época, chamava bolo de osha. A Weifu Suri Cake é um verdadeiro negócio dos sonhos. Além de trazer a lembrança da infância, fez com que a dona Miriam colocasse em prática um dom herdado de sua mãe, a de cozinhar. A Weifu Suri Cake é um bom dia. A inspiração era a inspiração da minha mãe, quando ela chegava com o doce. Sempre, meu pai, eu me lembro que ele levava como se fosse um troféu, né? Então, nas festas, sempre se esperava os doces da minha mãe. A minha mãe cozinhava muito bem, não só doces, como a comida judaica, em geral, ela cozinhava muito bem. Então, eu me lembro desse doce, em especial, que fazia sucesso com as crianças, com os velhos, com adultos. Então, todos gostavam muito do doce. A gente tem que ir tateando o mercado, né? A gente tem que estar com a antena sempre ligada para ver o que está sendo pedido, o que as pessoas estão querendo, né? Então, a gente começou a diversificar os sabores, tamanhos, enfim. Eu acho que a gente tem que ir tateando conforme as pessoas vão te perguntando, te exigindo as coisas, né? E está sempre antenado com o que está acontecendo fora, no mercado. O Suricare precisou de muito pouco recurso. Basicamente, a embalagem, os ingredientes, o Instagram. Ele funcionou sozinho. Depois de algum tempo, eu comecei a arriscar no tráfego pago, fazendo alguns investimentos que, por sorte, deram certo. Mas, eram valores muito baixos. A parte de embalagens, de sacolas, de logo, foi bem econômico também, porque meu irmão fez o logo. Nós somos 100% dependentes das redes sociais. Eu gosto muito do Instagram para divulgar o conteúdo. Já tinha Instagram pessoal, mas nunca pensei em desenvolver conteúdo no Instagram. E é outro bicho, completamente diferente. E eu nunca pensei que eu pudesse alcançar tanta gente. E, principalmente, pessoas que eu julgava inacessíveis. E tive contato, por exemplo, a Isabela Dolabella, que participou do Masterchef, todo mundo viu. E hoje a gente desenvolveu um suricake de pistache, vai Isabela Dolabella, que a gente acabou tendo contato pelo Instagram e virou nossa amiga e nossa parceira. Então, realmente o Instagram fez toda a diferença para a gente conseguir vender nosso produto e da gente conhecer pessoas, até algumas clientes e infâncias viraram nossas amigas. E todo mundo criou uma relação com o suricake. O Instagram é uma ferramenta muito boa para vendas. Ela te dá acesso a conteúdos muito interessantes. O algoritmo se adapta. Então, se eu pudesse dar uma dica, é essa. Não investe em um site. Não precisa de mais nada. Essa é a ferramenta. Eu tenho me surpreendido, porque até empresas de outras empresas, outras confeitarias, têm ido atrás da gente para divulgar, por exemplo, a Mil Mil Folhas. A Calu publicou a gente. Eu fui lá, conheci ela. Tive um papo com ela sobre todas as dificuldades, todas as decisões que ela teve que tomar quando também era pequena, como a gente. E o timing que ela tomou essas decisões, todas essas etapas que a gente vai concluindo, por exemplo, funcionário, lugar físico, todas essas dúvidas. Para a gente, em nenhum dia tem crise no suricake. Então, todos os dias tem muito pedido. Por dia, a gente conversa com mais de 30 pessoas e tem uma média de 10, 12 pedidos. Nós ficamos muito felizes e fizemos uma parceria aí com a Isabela Dolabella, que esteve aqui comigo. A gente desenvolveu juntas um suricake pistache, que está sendo o maior sucesso. E a gente está muito feliz com os resultados. Dois sabores, o tradicional, que é chocolate, e o de pitache, mais a Bela Dolabella. A empresa cresceu muito. Isso é bem prazeroso. No começo, eu me desentendia bastante com a minha mãe sobre ritmo das coisas. Isso gera algumas brigas. E, óbvio, né? Sempre tem aquele momento que a gente surta e fala então não quero mais. Mas não por causa do negócio em si. Mas, enfim, eu também nunca vou desistir. Sempre volto atrás e a gente, em um dia, já se resolve e fica tudo bem. A gente tem ritmos completamente diferentes. Então, às vezes, eu tenho que ir para o escritório e eu não fico em paz porque as coisas estão muito tranquilas aqui. Eu sei que ela está correndo. Eu fico com peso na consciência que devia estar ajudando mais. Mas não posso ajudar por enquanto. Então, no mínimo, a gente se diverte. De noite, eu sempre tiro um tempo para ficar com ela, para ouvir as coisas que ela tem para falar. De noite, no almoço também. Quando a minha filha falou Mãe, vamos fazer? Eu falei Vamos, vamos fazer. Eu topo. Eu acho que é um desafio muito grande na minha vida. Todos os dias é um desafio. Mas eu nunca pensei em desistir, não. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa porque eu mudei para esse apartamento e tinha, assim, umas ideias de o que eu faria em termos profissionais, como seria a minha vida. E o Suriquei que realmente preencheu muitas lacunas, né? E atualmente eu tenho uma atividade relativamente grande, né? porque eu tenho que atender todos os pedidos e é muito legal. A gente, quando a gente pode, a gente tem muito contato com os clientes. Os clientes vêm aqui retirar e a gente sempre quer saber se já conhecia, como que funciona. E muita gente volta, isso que é legal. Não uma, mas várias vezes. São clientes, assim, super passivos, né? Então, isso daí é uma coisa muito legal. A gente gosta muito. A gente conversa bastante sobre isso. A gente pretende, sim, algum dia com alguma parceria legal, de um café, alguma coisa assim. E talvez até um pouco de arte, né? Eu gosto muito de arte também. Então, acho que seria uma coisa muito legal. Mas não agora. mais para o futuro. A gente, sim, tem vontade de ter uma loja física. Claro que isso exige outros cuidados que hoje em dia a gente não tem. Eu sempre falo para a minha mãe que a gente ainda está aprendendo e que, apesar da vontade, a gente precisa conversar muito antes. Eu vejo, no futuro, uma loja física, sim. Acho que a gente tem potencial para fazer isso. E vontade também. também vejo a gente diversificando mais um ou dois sabores no máximo e, talvez, em parceria com outros estabelecimentos. É difícil dizer o futuro da Suri Cake, né? Acho que tem muito para melhorar. Eu acho que a gente tem que se profissionalizar bastante, né? E levar o Suri Cake para muitas pessoas que não conhecem, que gostam de... que apreciam. Então, eu acho que tem muito que crescer ainda o Suri Cake. Converse com as pessoas na área. Vai atrás, arrisca. Uma das minhas maiores surpresas foi ter tanta dica legal das pessoas que trabalham com isso. A gente fez amizade com a Cíntia do Menos do Dia, que é uma pessoa que entende de tudo, de Instagram, de conteúdo de restaurante, de pessoas, de quem falar, quem não falar, tudo isso. E ela foi, assim, com certeza, uma chave nesse processo. Então, converse com pessoas. Eu nunca pensei na minha vida que eu seria uma doceira, né? Uma arquiteta e fazendo reformas e fazendo várias atividades no ramo da arquitetura. Nunca pensei. Mas, de repente, eu ouvi a minha filha, né? E foi uma coisa que realmente foi muito legal. não é que eu tivesse deixado de ser arquiteta de forma nenhuma. Eu utilizo, como eu falei, todos os meus dons de arquiteta, né? Para o meu trabalho, né? Que eu faço, assim, com o maior capricho e perfeição que eu consigo. Então, eu acho que isso daí é uma coisa muito legal. Era um sonho para mim deixar alguma coisa bacana para os meus filhos e eu acho que eu estou trabalhando para isso. E esse foi o negócio dos sonhos de hoje. E o seu empreendedor? Qual é o seu negócio dos sonhos? dos sonhos de hoje. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto